Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, seguinte, para quem não me conhece, eu me chamo Maicon Dele e sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal. Galera, seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês três pilares para vender o que quiser. Todos esses três pilares você pode estar usando para vender qualquer produto, qualquer serviço, para tudo na sua vida. Então se você quiser aprender como chegar em uma pessoa e vender o seu produto, deixa o like aí, se inscreve no canal e comenta no final do vídeo se você entendeu todos os pilares, fechou? E fica até o final do vídeo porque o terceiro pilar, sim, é o mais importante para você estar realizando as suas vendas, tanto com um produto ou serviço. Vamos lá, a primeira coisa é que tudo é sobre vendas. Para você ser bom na vida, você tem que saber vender e tudo é sobre vendas, como eu acabei de falar para vocês. Ah, Maicon não é, eu sou doutor, eu não estou vendendo. Ah sim, você está vendendo serviço, você está vendendo sua hora. Então você sempre está vendendo alguma coisa, seja serviço ou produto. Então agora que você sabe disso, pega seu caderno e sua caneta e começa a anotar esses três pilares que vai fazer você vender muito mais e faturar muito mais com essas estratégias. O nosso primeiro pilar é gerar necessidade na pessoa ou cliente. O que é isso? Gerar necessidade. Quando a gente necessita de alguma coisa, a nossa prioridade é ter aquilo que a gente está necessitando. Se a gente está necessitando de ter saúde, se a gente está gripado, a gente necessita de um remédio para a gente ficar melhor. Então para você vender, você tem que gerar necessidade na pessoa ou cliente. E como é que eu faço isso de gerar necessidade? Gerar necessidade, nada mais, nada menos é do que você despertar o interesse daquela pessoa, sendo que ela não tem interesse nenhum. Então você vai despertar interesse nela, dela querer o seu produto. E consequentemente, se ela não comprar esse produto, ela vai se sentir uma burra de não ter comprado ou perdido essa oportunidade da vida dela de ter comprado o seu serviço ou o seu produto. Então, ah, eu tenho vergonha, eu travo muito na hora da fala. Só lembra, aquela pessoa precisa mais de você do que você dela. Então ela está ali, é a oportunidade da vida dela ter você para vender esse determinado produto. Então quem perde vai ser ela e não você. Então se você ficar com vergonha ou com medo, relaxa, ela precisa mais de você do que você dela. Então vamos lá, vou pegar um exemplo bem simples aqui para você ver como gera necessidade em uma pessoa. Vamos supor que você está em um condomínio com uma quadra com você e seus amigos e você decide ir lá e jogar uma bola com eles. Porém, quando você chega lá, a quadra está sem bola. E agora, como é que você vai jogar a bola? E daí vem a mente brilhante, o vendedor, o expert, vem lá em você e vê que vocês estão precisando de uma bola para jogar. Então, não tendo a lei, ele vai e oferece a dele. Vocês estão querendo alguma bola para jogar aí na quadra e tal? Se vocês quiserem, eu estou vendendo aqui essa daqui por tal preço, por tal valor. Então assim, oferta e demanda. Então o que o cara fez? O cara gerou necessidade nas outras pessoas. Se as pessoas estavam lá querendo jogar bola, elas tinham a necessidade de ter uma bola de futebol para jogar. Então o que ele fez? Galera, vocês estão querendo jogar bola? Já que não tem bola, eu tenho. E eu estou vendendo ela por X valor. Então assim, ele para vender o produto, ele já não chegou. Gente, eu estou vendendo uma bola e tal, não. Ele chegou. Ah, vocês estão precisando de uma bola, né? Ah, eu tenho uma bola. Ele falou que tem. Mas aí o pessoal achou que ele ia só dar ou jogar com eles. Mas não, eu vendo. Então assim, essa pessoa, essa mente brilhante, ela despertou o interesse daquelas pessoas para comprar a bola. Então é esse que é um dos macetes de você gerar necessidade no seu cliente, na pessoa que você está querendo oferecer o seu produto. E realmente é qualquer coisa. Se você pegar esses três pilares, pode aplicar em qualquer produto ou serviço que você vai estar vendendo. Você vai se tornar um vendedor muito melhor após esses três pilares que você vai escutar nesse vídeo. Segundo pilar para você estar vendendo qualquer coisa. Qual é? É gerar valor. Galera, o que é gerar valor? Existe uma grande diferença entre preço e valor. O valor não é R$50,00 a bola. O valor é o quê? É a qualidade que aquela bola tem. E não o preço de R$50,00. Então essa é a diferença entre valor e preço. Então um exemplo bem rápido para você entender o que é gerar valor em um produto. Vamos para o mesmo exemplo da bola. Você oferece a bola para o pessoal e diz, ah, eu quero R$50,00 por essa bola. Aí o pessoal vai ter uma objeção e vai dizer, ah, tá muito cara, não vou pagar R$50,00 na bola só para a gente jogar aqui. Aí o que a mente brilhante faz? Ela gera valor antes de dar o preço. Então antes de vender qualquer coisa, gere valor antes de dar preço. Como é que eu gero valor em uma simples bola? Galera, é o seguinte, vocês estão precisando de bola? Eu tenho. Agora uma coisa que vocês vão amar nessa bola é que ela é de futsal. Então assim, se você ficar chutando, ela não vai ficar pulando muito. Você chutar, ela vai certeira no gol, porque ela é durinha, ela não fica pulando muito. A bola encaixa melhor no pé para você dar o seu chute, sua bicuda mais certeira. Mas tipo assim, se vocês quiserem, aí eu vou estar vendendo para vocês aí por R$50,00. Você percebeu o que essa pessoa fez? Ele gerou valor antes de dar o preço. Então o que ele fez? Ele falou que a bola não pula, que a bola é de futsal. Ou seja, porque o pessoal estava na quadra. E logicamente precisa de bola de futsal e não de campo, que fica pulando demais e vai atrapalhar isso no jogo. Então ele falou que não pula muito, que é de futsal, que está durinha, que se chutar vai encaixar bem no pé. Então ele falou quatro coisas assim, que gerou valor nessa bola, nesse produto. E daí o pessoal vai ver, caramba, essa bola realmente vai ser muito boa para a gente jogar. Vamos comprar. Então ele não se deu ao luxo de se perguntar se estava cara ou não. Porque ele gerou tanto valor que ele nem quer saber do preço. Ele só quer aquela bola. É porque é aquela bola que ele precisa para jogar futsal. Então ele não vai ter aquela objeção de pensar se é caro ou barato. Ele só vai comprar. Então anota, gera valor antes de dar preço. Então vamos lá. Primeiro pilar, gerar necessidade, despertar necessidade. E o segundo, gerar valor. Então agora a gente vai para o terceiro, que é o mais importante pilar. Que é o que faz de fato a pessoa querer comprar o seu produto ou serviço. O terceiro pilar, nada mais, nada menos do que a transformação do seu produto. O que ele pode oferecer para aquela pessoa. Então vamos lá. Vamos supor que a gente está numa praia e chega aquele senhorzinho do picolé caicó. Picolé caicó, cinco reais. Picolé caicó, cinco reais. Ele já fez errado por estar falando que o picolé é cinco reais. Um senhorzinho daquele do carrinho de sorvete, ele passa por tanta pessoa e ninguém dá ouvida, ninguém vê ele, ninguém compra o picolé que ele está oferecendo, o famoso picolé caicó. Então como é que eu posso ser diferente e vender mais que todos os outros que estão ali na praia junto comigo? Primeiro, você está com o produto certo no lugar certo. Porque você está no lugar quente, está na maresia, ou seja, está comendo alguma coisa salgada, precisa de algo doce. E você está ali com o picolézinho, com o produto certo, no lugar certo. Então não tem erro, se você não vende é porque você não está vendendo da forma certa. Então já aplica todos esses pilares que eu estou te mostrando e você vai ver que vai subir 100% aí das suas vendas em qualquer produto ou qualquer serviço que você tenha. Como é que eu mostro a transformação do meu produto naquela pessoa? Vou dar um simples exemplo do picolé caicó, mas isso serve para qualquer coisa. Para um serviço, para um produto, se você quiser um emprego, se você quiser vender um carro, um automóvel, um imóvel, isso serve para qualquer coisa. Mas vamos lá, a gente está lá, eu sou o senhorzinho do picolé caicó, chego uma pessoa e digo... Caramba, está um calor de 35 graus, né não? Pelo amor de Deus. Então gente, eu estou aqui vendendo esse picolé caicó para vocês e eu já vou dizendo para vocês que esse picolé que eu estou vendendo aqui não é um picolé comum, não é aquele picolé água com sabor, é realmente um picolé da fruta, um picolé de verdade, não é à toa que eu vendo para muita pessoa e todos que compram o elogio ao meu picolé. E a gente está numa praia quente, calor, e o que não é melhor do que um picolézinho, né não? Pelo amor de Deus, um picolézinho com qualidade, nesse calor, gostoso, quem é que não quer, né não? Então assim, eu estou vendendo aqui, um é 5 reais, e aí, vão querer? Então assim, só a forma de abordar é diferente. A pessoa, ela nem vai ter a coragem de dizer assim, ah, está caro, ou ah, não vou querer. Com certeza ela vai querer, por quê? Porque ele usou os três pilares para estar vendendo esse picolé, que foi o quê? A primeira coisa, é gerar necessidade. Ele falou o quê? Que está calor, está um calor de 35 graus, e quem é que não gosta de algo geladinho, né? Então ele gerou a necessidade daquela pessoa criar algo gelado para saciar aquela sede, aquele docinho. Então ele gerou necessidade, ele gerou valor no produto dele. Como? Ele disse que não é um picolézinho comum. Não é aquele picolézinho que é água e sabor, não, que geralmente o pessoal vende. O picolé realmente dá fruta, um picolé com qualidade. Então ele gerou valor naquele produto. Então assim, caramba, quem é que não quer um picolézinho gelado, nesse calor, um picolé gostoso, dá fruta? Quem é que não vai querer comprar um picolé? E daí ele usou o terceiro gatilho, o terceiro pilar, que é o mais importante. A transformação que aquele produto vai fazer. Num calor desse, quem é que não vai querer, né? Aí ele vai e fala que para todas as pessoas que ele vende, elogiam o picolé dele por ser um picolé gostoso, um picolé bom. Então assim, ele disse que outras pessoas concordaram com o que ele está dizendo. Então só pelo fato de eles escutarem que outras pessoas estão elogiando o picolé dele, ela vai ter a curiosidade de saber se aquele picolé realmente é isso tudo. Então assim, ele disse a transformação que o produto vai fazer. Ah, quem é que não quer um picolézinho gostoso desse, dá as frutas num calor desse? Então assim, não tem como ele não vender. Ele usou realmente os três pilares, usou as estratégias certas para vender aquele picolézinho caicó. E isso é com qualquer coisa. Ah, vamos ver, com um carro. Está lá no concessionário e quer vender o carro para o cliente, você vai e fala assim. Então gente, eu estou com esse carro aqui super econômico. Você pode rodar tantos quilômetros com ele que ele não vai estar na reserva, dizendo para você abastecer o carro, até porque a gasolina está cara hoje, né? A gente tem que economizar, até gente rica hoje está economizando porque essa gasolina não para de aumentar. Então assim, esse carro é econômico, é confortável, diferente de alguns econômicos que não tem conforto nenhum. Mas isso aqui é econômico e confortável. Atende a necessidade de família porque é espaçoso. Ele é grande para caber todo mundo, para caber bagagens. A gente pode ver a mala, é muito espaçosa. O que ele está fazendo? Ele está despertando a necessidade do cliente que queria aquele carro. Primeiro porque é econômico. Segundo, é espaçoso para a família. Terceiro, ele falou algo que realmente está acontecendo hoje no Brasil, que é o que? O aumento da gasolina. Então o cara já vai começar a concordar com ele. Ele já vai começar a concordar com o que o vendedor está dizendo. Aí o vendedor vem e diz, esse carro aqui tem direção, tem ar-condicionado, gela na hora. É só você ligar que gela, é econômico, o design dele é novo, é do ano. E assim, poderia ser de qualquer marca. Novo é novo. Então o que o cara está fazendo agora? Ele está gerando valor nesse carro. Ele está gerando valor no seu produto. E daí ele chega num monto tão grande, ele gera tanto valor, que o cara fala, Ah, o carro é 70 mil. E ele vê 70 mil como nada, porque o cara gerou tanto valor, que ele precisa ter aquele carro, senão ele vai se arrepender para o resto da vida de não ter comprado. Aí o cara vem e diz assim, Então, como eu disse para vocês, esse carro aqui é bem espaçoso, né? Vai ter espaço para toda a sua família, para poder viajar. Não sei se você sabe, mas com o carro apertado para viajar, você sabe que é a pior coisa do mundo. Porque você viaja desconfortável, chega enfadado nos lugares. E com esse carro aqui, você viaja e você nem sente. É tão confortável que você chega lá descansado. Não precisa chegar enfadado ou cansado. Você vai estar economizando seu dinheiro na gasolina, porque ele é econômico. E às vezes a pessoa nem pensa em ter um carro. A pessoa quer andar de Uber, porque às vezes até sai mais barato. Mas aí você vai e fala. O ruim do Uber é porque assim, a pessoa pede e demora 20 minutos, meia hora para chegar. E às vezes você está prestado um compromisso. E imagina você tendo seu próprio carro. Como seria mais fácil, como é bem melhor você ter sua própria privacidade, de ir no seu lugar onde quiser e a hora que quiser. Então assim, o vendedor ele fez o que? Falou a transformação que esse carro vai fazer na vida dele. Então assim, ele falou os três pilares. Despertou necessidade, gerou valor e falou a transformação do produto. Já anota, o seu cliente, ele não quer comprar o seu produto ou o seu serviço. Ele quer comprar a transformação que o seu produto ou serviço faz. Então recapitulando bem rápido aqui para vocês. Primeiro pilar, despertar necessidade ou interesse do cliente. Segundo, gerar valor no seu produto. Gerar tanto valor que a pessoa vai se arrepender de não ter comprado aquele seu produto. De ter perdido a oportunidade da vida dele. E terceiro e último, é a transformação que o seu produto faz. Seu cliente não quer comprar o seu produto, ele quer comprar a transformação que ele faz. Então já pega esses três e começa a aplicar nas suas vendas. Então é isso galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, comenta qual desses pilares você mais achou interessante. Qual desses você não sabia. Até o próximo vídeo, valeu, falou e... Foo! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma